Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que legal, e esse vídeo chama-se Hora de Dormir. Hoje eu vou dormir como vocês sempre queriam dormir. Lembrando-se que esse é meu quarto. Seu quarto não parece muito, muito legal não. É um arquiteto, eu gosto dele. Vamos dar uma espiada lá fora. E nunca falo com estranho. Tchau. 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 É, fazei, faze muito mal. Vamos lá, pessoal Vamos dar uma voltinha Primeiro dormir Onde eu tô? Ah, acomeu Que que é isso? Que máquina é essa? Tô olhando pra mim, né? Por exemplo que eu não sou robô Ah, não chora, não chora, não chora, não chora, não Eu tô fichado Olá, pessoal Eu sou da Gracia Eu sou da Gracia Espanhaçada é a melhor coisa do mundo Agora vamos ver o que a gente mais consegue fazer Olha, bella Temor, temor, temor Ai, temor O que é isso? Oi pessoal, quanto tempo eu estou dormindo? Estou bem. Mas hoje, mas não parece que eu melhoro. Vamos dar uma mojada nesse, parece que é aquilo. Parece o tipo de máquina do tempo. Hã? Onde é que eu estou? Com o que eu estou falando? Onde é 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 que eu estou falando? E que eu estou falando? Alça? Que que é a alça? Alça parece um tipo de máquina do tempo, né? Ah, se pudesse viajar no tempo... Eu queria ver meu futuro... Né? E você gostaria de conhecer seu futuro? Mas eu disse que eu iria fazer vídeo... Então tchau pessoal!